Chegando aqui agora no Rio da Prata para fazer uma das flutuações mais famosas aqui de Bonito, Mato Grosso do Sul. Vamos lá? E aí pessoal, eu sou o Luiz Araújo e hoje eu estou aqui no Rio da Prata, em Bonito, Mato Grosso do Sul. Na verdade, aqui fica no município de Jardim, do ladinho de Bonito. E essa flutuação é uma das mais concorridas aqui da região. O Recanto Ecológico Rio da Prata começou a receber visitantes em 1995 e em 97 a Fazenda Cabeceira do Prata, que é onde fica o recanto, recebeu o título de RPPN, que significa Reserva Particular do Patrimônio Natural. Isso é uma grande conquista para a região, mas demanda um cuidado e uma grande responsabilidade em preservar o local. Por conta disso, eles têm um limite diário de visitantes e os horários são reservados através das agências de turismo daqui. A reserva fica a 45 quilômetros de Bonito, em estrada toda asfaltada, mas saia pelo menos uns 45 minutos antes para garantir qualquer imprevisto. Você pode ir de van com a agência ou alugar um carro, como eu expliquei no vídeo que deixei aqui no card. Aqui é tudo bem organizado, então você precisa chegar na hora do seu passeio. Nosso passeio, por exemplo, é 10h30, a gente está aqui agora, são 10h15, esperamos 15 minutinhos para a nossa guia chamar, e aí a gente põe a nossa roupa e recebemos as instruções para o passeio. Enquanto isso, a gente está aqui, estou tomando um sorvete de tamarindo, gente, eu adoro o tamarindo. Esse sorvete aqui chama Delícias do Cerrado e tem várias frutas aqui típicas da região. Vale a pena provar. Depois que chega seu horário, você se reúne com seu grupo e com seu guia para receber uma série de orientações sobre o passeio e também o seu equipamento de flutuação. E mais uma vez, a gente recebe as orientações do nosso guia de turismo, coloca a nossa roupinha de neoprene e aí a gente pode deixar as coisas no armário ou deixar no carro, se você tiver de carro. Para flutuação, a gente não leva absolutamente nada, a não ser câmera subaquática e se você tiver máscara e snorkel, você pode levar o seu também. De lá, o grupo se dirige para o transporte que nos leva até mais próximo do local da flutuação. Mas no caminho tem uma horta orgânica super bem cuidada e que é usada para fazer nosso almoço. Daí você sobe num caminhão e segue viagem por uns 10 minutinhos conhecendo um pouco a fazenda. Depois de uma rápida caminhada pela mata ciliar dos rios Olho d'Água e Prata, chegamos à nascente do rio Olho d'Água, uma piscina natural de água cristalina que é onde treinamos a flutuação e tiramos dezenas de fotos. Dali mesmo, quando o seu guia vê que o grupo está pronto, já começa a descida do rio. Pessoal, é muito tranquilo e a visibilidade é gigantesca. É totalmente proibido pisar no fundo do rio e em épocas de baixa, no inverno, a água é bem rasinha, então tem que tomar cuidado. Quem não sabe nadar, tem a opção de ir de colete e salva-vidas ou fazer uma rota alternativa com barco. A flutuação acontece por cerca de 1.700 metros pelo rio Olho d'Água e você consegue ver um montão de cardumes, de piraputangas, dourados, curimbatás, piaus, mato grossinhos e outros peixes que só tem aqui no Pantanal, além de uma infinidade de plantas subaquáticas. O guia sempre fica atento ao grupo que tem que manter uma distância adequada, mas não pode se separar. E fica tranquilo. Caso você tenha problemas com a máscara, tem toda uma técnica super fácil para limpar que eles explicam bem no início do passeio e, claro, a gente treina antes. Além disso, tem alguns momentos de parada para descanso também. E o momento que precisamos sair do rio para dar uma volta e conseguir entrar de novo e ter uma corredeira pelo meio do caminho. E nessa hora tem uma dica importante que eu te conto já já. Logo depois dessa paradinha estratégica, você chega num lugar chamado Vulcão, que é onde tem uma nascente de água poderosa e que rende fotos incríveis. Tem dois cuidados adicionais que você precisa ter por aqui. O primeiro é com alguns trocos pelo meio do caminho. Sempre fique com o rosto na água para não ser surpreendido com um deles. E o outro é relaxe e divirta-se. O passeio é demais. Depois que você percorreu esse rio, que você gasta mais ou menos umas duas horas e meia contando as paradas, você chega finalmente no Rio da Prata, onde a flutuação acontece por mais ou menos uns 600 metros e uma horinha a mais. Essa parte é bem mais profunda e os cardumes são gigantes. E olha só que curioso, pessoal. Aqui a água é bem mais fria. Mais algumas dicas importantes, anota aí. Não pode fazer flutuação de óculos de natação. Você deve ter uma dúvida aí. E aí, criança, posso levar? Pode sim, mas olha só. Somente crianças acima de 6 anos pode fazer o passeio e deve ser acompanhada por um adulto. E mais uma coisa, pessoal. Caso você não tenha sua câmera subaquática, você consegue alugar uma GoPro lá mesmo. E ó, vale muito a pena levar uma. Além disso, leve uma toalha e uma roupa para troca. Lá tem vestiário com chuveiros e é bem tranquilo. Mais uma dica importante que você precisa anotar aí. Eles fazem dezenas de fotos. Olha só, pessoal. Tire todas. No final, você pode optar por comprar algumas ou adquirir o pacote completo com descontão. Acredite, ficam muito boas. O passeio todo, gente, dura mais ou menos umas 4 horas, 4 horas e pouquinho. Só que você para várias vezes. De flutuação mesmo, você flutua por 2 quilômetros, pouco mais de 2 quilômetros. Dura mais ou menos 1 hora e meia, 1 hora e 40. Mas você para para tirar foto, para para descansar, para para apreciar a paisagem. Enfim, tem várias paradinhas que são ótimas para você descansar também. E ó, uma dica que ninguém fala. Tem parada também para ir no banheiro. Só que é um banheiro meio no meio do mato, assim, né? Mas é a forma que tem para você se aliviar e entrar na água de novo. Gente, é sensacional o passeio. Vale a pena demais. Você começa o passeio por uma nascente que a água é quentinha. Quentinha assim, mais ou menos 25 graus, 26 graus. Então é bem quentinha, perto das outras que tem por aqui. E aí depois, no finalzinho do passeio, você entra no Rio da Prata mesmo. Que a água é bem mais profunda e um pouco mais fria. Mas mesmo assim, está uns 24 graus. Gente, é sensacional. Uma das melhores situações aqui da região. Não deixa de conhecer. E aí depois do passeio, tem almoço de fazenda, gente. Forno a lenha com doce de leite feito no tacho. Ó, delícia. Vamos lá. Lembra da panela que eu te mostrei no começo do vídeo? Pois é. Vira um montão de doce de leite que tem aqui no almoço à vontade e que também você pode comprar para levar. E eles ainda deixam um tacho, que é um caso à parte de gostoso. Depois que toda essa aventura termina, você pode ficar na fazenda pelo tempo que você quiser. Aqui tem enredário, espaço para se esticar e ainda tem um monte de animais e natureza para você apreciar. Lá você também pode fazer outros passeios, como mergulho com cilindro, passeio a cavalo ou observação de aves. E no fim do dia, no seu retorno a bonito, apreciar esse pôr do sol que só aqui no Pantanal você encontra. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau.